Tá mesmo assim. Fala aí, Beto. Vou tirar um relo aqui? Agora, Lau. Vê se tá a ver. Será que tá longe? Não dá nem pra ver. Vai, pode ir. Dá pra gravar. Dá pra ver. Esse cara tá mais longe, hein? Será que se manda pouca linha? Mas não vai ter que linha, a coisa que vamos segurar, né? É, mas o outro chega, vai tá lá. Vai deixar? Porra? Porra, é. Até aí que eu cheguei, né? É, 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 é. Tá, pô, soltando da rua aqui, ó. Do meio da rua. Hoje não tá do estádio, nem da laje. Hoje tá da rua. Ali naquela calha lá, ó. O cara cortou só a rabiola. Ah, não. Aí não tem condição, velho. Tá com pouca linha o Beto, não tá mandando linha hoje. Hoje ele tá com pouca linha. O cara cortou a rabiola. Tem condição? Melhor pepeiro do Brasil, dando rabiola. Esse cara tá daqui, ó. Se eu conseguisse jogar ali, ó. Meu Deus, já não tá pegando mais a câmera. Já tá rodando ainda. Olha lá, aqui se paga, aqui se paga. Cortou a rabiola, cortamos de volta a rabiola dele. Agora vamos atrás de cortar o pipo. Aqui agora ele tá puro? Fala aí, Beto. Tá puro. Cortou de volta. Fala aí, quando corta a rabiola, nós cortamos, faz o quê? Mas corta de volta. Vamos pegar ele. Tá difícil com a rabiola meio... Meia rabiola, desbicar, mas... Tamo chegando nele. Sabe o Abraão, desbicar. Tchau, obrigado, nunca mais vai cortar rabiola de ninguém Tá puro esse Vamos baixar, né Já era, fui quatro hoje Já era Hoje não foi nem da laje, nem do estádio Hoje foi da rua de casa Hoje foi da rua de casa Tá puro Hoje os caras ficam puros na minha mão aqui Hoje foi buscar longe, hoje foi longe Segue lá Perto dos pipas, segue lá no canal Deixa aquele like Curta, se inscreva e deixa aquele like Tchau, obrigada Fala aí, Bet, de quem era aquele pipa lá Do português, o português não deu nem graça O português ficou fraco Deu trabalho Eu piquei ele Tá com pouca linha o portuga, fala aí Mandei linha ele também, o português é louco Português é louco Lá em Diadema A linha tava onde o pipa? Lá em Diadema Ô portuga, se não tem as manhã não entra não Sem a ajuda do profissional Portuga Portuga tá puro, portuga Pega Os caras tavam atirando o réu lá em Diadema Você é louco Tá vindo, tá vindo Vamos baixar, vamos baixar Vamos baixar Hoje já foi muito Vindo dia aí, ó Vindo dia, tá acabando Vai ser umas 6 horas da tarde agora A gente foi uns 15 hoje Ah, louco Só isso? Só Nossa senhora Tá com pouco serol, ó Tá com pouco serol Agora já era Tá chegando a nave Não, tá longe Foi vista onde? São José dos Campos? Já tiraram, mandaram o vídeo lá Mandaram foto? Ave Maria Filmaram o réu lá de São José dos Campos Lá cortando portuga Tão longe que tava Tá chegando Chegando, chegando Tá com pouco serol Tá com pouco serol A linha nem tá colorida Aí, ó Chegando Tá na Opa Não bombeia não Chegou Caiu na casa Caiu na casa do vizinho Chegou Foi visto lá em São José Um dia tarde aí, ó Trouxe pipa de volta Anafe Agora se eu colocar uma raviolinha Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais Agora vai anoitecer Já era Acabou Tchau, obrigado Ficando em casa aí, ó Guardar um piquinha, né? De novo Guardar porque não perde Não perde nunca, né? Não toma relo nunca Vamos guardar porque A gente tá tentando tomar algum relo Pra ver se esvazia um pouco aqui O varal de pipa Mas Tá difícil Tomar um relo Só nada Só nada Só nada A linha tá puro Tá com pouco pipa É Sério, é louco? Fica com pouco Amanhã tem mais Aqui a gente tem que desenrolar aqui de novo Enrolar aqui A gente tem que desenrolar aqui de novo 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 Tchau.